Frei, fala Nesse momento estamos aqui na torre da igreja primária de Nossa Senhora João Pai de Terezinha A primeira igreja da capital de Terezinha Estamos tendo o prazer aqui, eu e o Frei Aureliano De estar aqui no campanário, na torre onde estão os dois sinos antigos de Terezinha Eles sempre tem uma história, foram muito usados, tinham um som magnífico Hoje eles estão rachados e estão em desuso E aqui está meu discípulo sineiro, que tem muito amor e o sonho Que esses sinos sejam reestabelecidos para voltarem até aquele mundo em Terezinha Ele vai dar aqui seu depoimento sobre o amor que ele sente por esses instrumentos de Deus Eu vou falar só um pouco sobre esses dois sinos E o terceiro, que é o sinológico Eles vieram à Terezinha de Navio em 1887 Vieram da Inglaterra Quem encomendou eles foi o doutor Flanquendorio, presidente da província do Pioí naquela época E eles aplicaram a primeira vez em 1890, ainda no coro, porque a igreja de Lomparo não tinha torre Também eles tocaram quando chegou o Frei Serafim de Cantânia para fazer a igreja de São Benedito E infelizmente hoje estão rachados Eles marcavam a vida da cidade Dos vários acontecimentos que aconteciam aqui em Terezinha Os dobres desses sinos eram constantes para anunciar O falecimento de pessoas importantes, até os mais pobres As festividades cívicas e religiosas Hoje, infelizmente, esses sinos estão rachados, mudos As velhas torres da Amparo estão caladas Mas na esperança que um dia a cidade de Terezinha possa ouvir novamente os badalá Desses símbolos, que trouxe tanta alegria para os corações de tantos terezinenses Agora quem vai falar com você é o Daniel Adriano Então, com muita satisfação que eu estou aqui na Astor Que está a igreja, a matriz de Nossa Senhora do Amparo Hoje, com 168 anos, o aniversário desta cidade de Terezinha É um privilégio Privilégio, assim, não tenho nem explicações para dizer, falar Aqui, tendo, assim, informações mais verídicas com o nosso amigo Pico A respeito da história desta igreja Mas, a minha participação aqui é somente para um elogio, uma gratificação A todo o povo de Terezinha Ao povo católico que participa aqui ativamente desta paróquia Muito bonita a igreja, a estrutura, o sino, as badalatas, o sino Também hoje foi celebrada a homiça Com o bispo, o bispo arquidiocesano desta cidade, Dom Jacinto e com os celebrantes E o parque, em esta cidade, é prestigiando E há várias autoridades Então, eu, gratificamente, só tenho a contribuir com a minha fala E dar aos parabéns à cidade de Terezinha Aos Terezinha, neste dia festivo e tão bonito Então, vamos orar a Deus, agradecendo, pedindo a intenção do nosso homem do Amparo Para que haja ainda tempos em que novos sinos compõem essa torre Para que voltem novamente a dobrar os sinos Aqui no centro de Terezinha, na igreja nosso do Amparo Eu ainda tive o privilégio, no auge dos meus 15, 14 anos Ainda ouvi-los antes da rachadura Eram sons magníficos, sons muito majestosos mesmo Do qual a rachadura roubou sua voz Bom dia a todos, paz e bem